Bom dia galera, esse vídeo é o segundo vídeo sobre Revolução Industrial, que eu vou falar sobre um pouquinho da segunda fase da Revolução Industrial, que basicamente foi o processo de expansão do desenvolvimento da técnica industrial para outros países, como por exemplo França, Alemanha, a própria Inglaterra expandiu suas indústrias nas suas colônias, nas suas possessões, como por exemplo na parte inglesa do Canadá, nas três colônias originais, sobretudo no que hoje é os Estados do Norte, dos Estados Unidos, e foi o processo de expansão, a perda gradual do monopólio industrial da Inglaterra, perda essa que vai ficar mais atente no final do segundo grande conflito mundial, em que os Estados Unidos, agora Estados Unidos, tinham acumulado capital e como se os países europeus ficaram arrasados economicamente, os Estados Unidos tiveram capital para emprestar para os países europeus. Dessa forma, com a ajuda desses empréstimos, os Estados Unidos acabou de alavancar a industrialização dos Estados Unidos e passando a ser a maior potência econômica do mundo, e nesse passo tinha como seu principal antagonista a União Soviética, a União Soviética é essa que acabou em 1991, mas antes teve alguns processos de protetoração do fim da União Soviética com a ascensão de Mikhail Gorbachev ao poder, que implementou a a graça norte e a pera histórica, liberdade política e econômica. Essas duas, dois elementos vai ser o fator diferencial para o rompimento de relação da União Soviética com a China, que passa a implementar um novo modelo de socialismo, com liberdade econômica, sem a liberdade política. E nesse espaço de tempo, na atualidade, a China se torna a segunda maior potência econômica do mundo. Lembrando que ser a segunda maior potência econômica do mundo, ou a maior potência econômica do mundo, não garante igualdade de condições de igualdade econômica, porque muitas vezes nem sempre a economia anda junto com o social, né? Porque, por exemplo, o Brasil mesmo, naquele período de ascensão econômica vivido na ditadura militar, a economia ia muito bem e o povo passava, chegava até, tem índices de extrema pobreza gritantes no Brasil nesse período. E foi isso, galera. Foi o período de expansão do desenvolvimento da técnica, a perda do monopólio da Inglaterra, o monopólio industrial da Inglaterra e a expansão das indústrias em várias partes do mundo, principalmente em países que hoje são considerados países de primeiro mundo. E, no fim, nesse último, no último temático, eu vou falar um pouco sobre a terceira revolução industrial que ainda estamos vivendo. Espero que todos gostem, dê um joinha, dê um joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais e... Falou, galera. Inscreva-se no meu canal, dê um joinha.